Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Vamos a notícias aqui das celebridades dos famosos, mas antes peço por gentileza, você que não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, também comente nas matérias. Bora lá, sem enrolação, a notícia. Simária da dupla Simone e Simária disse nas redes sociais há pouco tempo hoje que antes que a notícia vazasse, ela mesmo queria contar para os fãs. Porque Léo Dias, né gente, é perito em dar a notícia de quem está grávida, antes da pessoa e também antes de dar a notícia que se separou. Léo Dias já está dando a notícia, então a Simária se adiantou aí. Bom, ela disse assim que comunicava a todos os fãs que o relacionamento dela com Vicente chegou ao fim após 14 anos. Ela disse que foi uma decisão pensada, foi com muita clareza, Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo a partir de agora ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que eu amei um dia. Ela diz que tranquiliza os fãs e diz que está bem. Que toda mudança acontece para melhor e quando é para melhor será sempre bem-vinda. Ela diz que tanto ela quanto ele vai continuar escrevendo a vida com lindas histórias, independente de estarmos juntos ou não. Então, tá aí, gente, mais um casamento aí de famosos que chega ao fim. Simária e aí com o Vicente, depois de 14 anos. Ontem, dia 15 de agosto de 2021, o cantor Leandro faria 60 anos. Leonardo usou essa foto aqui que vocês estão vendo para homenagear o irmão falecido há 23 anos. Ele escreveu ali na legenda, saudade eterna, afirmou ele no Instagram. Bom, o Leandro, falecido há 23 anos, em derrência de um câncer, ele completaria 60 anos nesse domingo, dia 15. Bom, outro também, além dos fãs que homenageou o artista ontem, o Tiago Costa, de 36 anos ele tem hoje, que é o filho do Leandro, também comentou a data. Meu pai, meus parabéns. Faria 60 anos e ainda estaria na flor da idade. Aí muitas pessoas, né, que é fã aí do artista, aproveitou para falar, né, da ausência do Leandro aí nesses 23 anos, né? Um disse assim, ele está abençoando e cuidando de você lá de cima, comentou uma pessoa. Está eternizado em nossos corações. Estaria mais lindo e orgulhoso e orgulhoso com os filhos que tornaram. Bom, o cantor Leandro foi muito jovem embora, né, 36 anos. Olha, quase a idade do filho dele, ó, o Tiago Costa está com 36 anos e o Leandro faleceu com 36, muito jovem, né? No dia 23 de junho de 1998, vítima de câncer no pulmão. Ao lado do irmão Leonardo, ele formou uma das duplas de maior sucesso entre os sertanejos aí dos anos 90. Mas a história continua, viu, gente? Realizado em 2019 em Belo Horizonte, eles nunca deixam, né, o Leandro de Fora desse show Amigos. Sempre é colocado a imagem e no coração de todo mundo ali dos amigos, que é Chitãozinho e Charoró, Zezé de Camargo e Luciano e também o Leonardo, né? Nesse programa aí, Amigos, né? Ele foi lembrado no último, né, com a música Mano, escrita por Leonardo após aí o falecimento do irmão Leandro. Tá aí, gente, tempo que passou, né? 23 anos, 36 anos Leandro tinha e agora o Tiago Costa está com 36 anos, muito jovem. E o filho dele, o Tiago Costa, diz, mesmo que ele estando com 60, estaria ainda na flor da idade. Saudades eternas, realmente. Eita, que muita gente estava querendo ouvir, há tempos atrás, agora, o que o Gustavo Lima disse. Bom, ele disse e surpreendeu os fãs com uma atitude durante a gravação do novo DVD dele nos Estados Unidos, que é o maior sucesso, ele se jogou no chão, deitou-se e declarou a mãe chorando aos filhos e a Andressa no meio da apresentação. Porque quando eles se separaram, se houve uma separação, quando eles anunciaram a separação, muita gente chorou, né? A Andressa chegou a usar as redes sociais para afirmar que foi comunicado aí no meio da madrugada, uns ficaram do lado da Andressa, outros fãs ficaram do lado do Gustavo Lima e agora estão juntos, né? Gustavo, por sua vez, também se pronunciou aí falando do fim do casamento, aí saiu um monte de notícia falando que teve traição, mas tudo isso é passado, né? Mesmo separado aí, o povo via que ele estava separado, mas foram flagrados juntos, tanto no litoral como em outros lugares, passeios de lancha durante viagem, questionado aí, o casal dizia que precisava manter o convívio por causa dos dois filhos, mas eles tinham voltado. Como voltou, como o Gustavo Lima aí, olha, se pronunciou ali em cima do palco, deitou, chorou por conta da mãe, falou que ama os filhos e falou que ama a Andressa. Tem esse momento, gente, que eu vou mostrar para vocês, olha só. A mãe, onde a senhora estiver, é assim. É. Alô, Gabriel, alô, Samuel. Papai te amo. Alô, Andressa, eu também te amo. Gustavo Lima viajou para os Estados Unidos para gravar esse DVD, porém a família não conseguiu estar junto com ele, pois as crianças não conseguiram visto para viajar. Está aí ele se declarando a mãe, coisa linda, né? A esposa e aos filhos. Muito legal aí da parte aí do sertanejo Gustavo Lima. Nunca é tarde para nada, gente. E é tão bom poder dizer, eu te amo, né? Está aí ele dizendo. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.